O cara quer um descer ali? Você vai fazer o Zé Lopé? Hum. Você vai! Você vai precisar. Caio de lá de jogo. Eu vou ator. Você quer, vai? Eu vou ator. Eu vou ator. Você quer, vai? Você vai precisar? Opa! Estou em dor. Hum? Estou em dor. Pá! Não, você vai precisar. E o que ela pode falar, está com a mão, está com a mão. A больш mira, que está com essa mão. Você vai. Você vai, e você vai. E você vai. Você vai, e você vai. Você vai, e você vai. Você vai. Ninguém vai, e o que você vai. E aí a 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